Olá, aqui é o Romagnolo. Então, você de alguma forma aí deve ter visto algum vídeo de caças modernos ou aviões da 2ª Guerra Mundial em combate aéreo, com uma música de fundo bem legal, ou se não, algum youtuber famoso jogando aí um jogo, um simulador de caças modernos, ou se não tem aquele amigo chato aí que fica insistindo pra você gastar milhares de reais com joystick e aviões pra jogar online com ele, ou, de alguma forma, ficou sabendo recentemente dos brasileiros que ganharam o campeonato de simulador de combate aéreo. De uma forma ou de outra, você acabou ficando sabendo do simulador de combate aéreo DCS. Mas, o que é o DCS? Eu poderia ser direto com você e falar simplesmente ao simulador de combate aéreo, que é de graça, tem na Steam, você pode baixar, mas, seria injusto com vocês, porque é muito mais complexo que isso, tem muita história por trás também, coisas boas e também algumas coisas ruins, então é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Então, pra saber o que é o DCS, vamos fazer uma viagem no tempo, voltar ao passado, lá em 1991. Então, o ano é 1991, o russo Igor Anatoly Vyash Kishin fundou uma empresa chamada Eagle Dynamics, lá em Moscou, na Rússia. E em 1995, a Eagle Dynamics lançou o simulador chamado Flanker. O Flanker se passa no teatro de combate da Crimeia, e você podia pilotar o SU-27 Flanker, né, que dá o nome ao jogo. E, apesar dos gráficos feios pra gente hoje, na época esse era o simulador de combate, com nada igual no mercado. Não só os gráficos eram bons pra época, mas também o modelo de voo era bem realista. Com o sucesso desse jogo, em 1999, essa empresa lançou o Flanker 2.0. E o público geral amou o Flanker 2.0, pelos gráficos melhorados e pelo modelo de voo mais refinado. Um pouco depois, a editora que publicou o jogo Flanker 2.0, a SSI, foi comprada pela Ubisoft. Sob uma nova editora, a Eagle Dynamics lançou o Flanker 2.5 em 2002. Uma expansão ao 2.0, que trazia várias novidades no mundo da simulação, como wingman, forças navais, reabastecimento aéreo, melhorias gráficas com mais efeitos visuais e outras coisas. Com o Flanker 2.5, não havia outro simulador tão completo, polido e fiel a caças naquela época. Aliás, eu tenho uma cópia desse simulador até hoje. Joguei muito ele. Eu até consegui uma vez pousar o SU-33 no porta-aviões, outro avião adicionado ao simulador além do SU-27. E a música desse menu desperta o parrusque do chá dentro de qualquer um. Me deixei levar. Então, continuando. Com tamanho sucesso para a época e também devido a grande admiração pelos apreciadores e simuladores, isso significava apenas uma coisa. Tinha que ter uma continuação. Em 2003, sobre Ubisoft, a Eagle Dynamics lançou o Lock-On Combat Simulation. Além do SU-27 Flanker e SU-33, que já tínhamos vistos no Flanker 2.5, este simulador trazia mais dois jatos russos, o SU-25 e três variações do MiG-29. Mas não parou por aí. Dois aviões de combate do ocidente também vieram nesse simulador, o A-10A e o F-15C. Os gráficos estavam mais incríveis que nunca, efeitos visuais incríveis, novos sistemas completos de computador de bordo, sistemas de armamento e contramedidas, melhorias na simulação de aerodinâmica e efeitos de danos dos aviões. Tava tudo lá. Lock-On era incrível. Mas também não era perfeito. Pra começar, o que era essa barulheira no menu? Houve uma tentativa de criar um sistema de campanha dinâmica que não funcionou para a época e foi abandonado, sendo necessário criar missões sequenciais que só eram liberadas se você tivesse o sucesso na missão anterior. O lançamento foi bem difícil devido a muitos bugs e outros sistemas lançados incompletos. Para muitas pessoas, o Lock-On só ficou julgável depois de vários patches. Muitas críticas foram feitas ao jogo Lock-On e lições foram aprendidas. Com isso em mente, a Eagle Dynamics resolviu iniciar uma nova série de simuladores com algo totalmente diferente. O nome Lock-On foi abandonado e um novo nome surgiu, o Digital Combat Simulator Series, ou DCS Series. Ao invés de um avião, a primeira aeronave desta nova série foi o helicóptero de combate K-50 Black Shark, lançado em 2008. Interessantemente, foi o primeiro modelo simulado com uma cabine clicável. Ou seja, quase todos os botões que o piloto via na sua cabine, ele poderia clicar e surtiria respostas no helicóptero. Em seguida, em 2011, a Eagle Dynamics lançou o DCS Series A10C Warthog. Também como no jogo anterior, a cabine deste avião era toda simulada. Porém, apesar de ser desenvolvido pela mesma empresa, esses dois jogos não eram compatíveis, pois de 2008 a 2011 houve diversos upgrades na engine gráfica. Então, no final de 2011, foi lançado o DCS Black Shark 2, que era uma versão graficamente atualizada e compatível com o DCS Series A10 Warthog, permitindo que quem tivesse o Black Shark 2 pudesse jogar online no mesmo servidor com alguém que fosse voar o A10C. A ideia era que todos os próximos simuladores que fossem desenvolvidos fossem feitos numa mesma engine gráfica e que fossem intercomunicáveis. Porém, este modelo de negócio mudou e a empresa Eagle Dynamics surgiu com uma nova ideia. Um jogo base grátis e os aviões seriam comprados separadamente. Assim, em 2012, inicia o Open Battle do DCS World, lançado com o mapa da região do Cáucasus e dois aviões grátis, o SU-25T e o P-51D. Os aviões anteriores, o Warthog e o Black Shark 2, foram atualizados para funcionarem no DCS World. E no mesmo ano, uma empresa torcerizada fora da Eagle Dynamics já anunciou a produção de uma outra aeronave, o Bell UH-1H Hewie, para ser comprado e utilizado no jogo base DCS World. Em 2013, a Eagle Dynamics lançou um pacote de aviões do DCS World chamado Flaming Cliff Street, que continha o A-10A, o F-15C, o SU-25A, o SU-27 Flunker, o SU-33 e três versões do MiG-29. Ou seja, os aviões da Lock-On, porque eles já estavam ali meio que prontos para serem adicionados, né? Porém, não na mesma qualidade do novo padrão estabelecido pelos jogos Warthog e Black Shark 2. E assim chegamos na história moderna e sabemos como o DCS World surgiu. Hoje, o DCS World continua sendo atualizado graficamente, e vários modos de aeronave são lançados tanto pela Eagle Dynamics, quanto por outras empresas terceirizadas. Até 2018, você podia baixar e comprar as coisas só pelo site da Eagle Dynamics, mas em 2018 passou a estar disponível na Steam também. Agora você deve estar aí assistindo esse vídeo e se perguntando, mas caramba, Romaniola, por que toda essa história pra gente? Por que isso importa pra saber o que é o DCS? Eu só quero saber qual avião pegar, e eu tô vendo aqui porque tem alguns aviões que são tão caros e outros mais baratos. Ah, meu jovem, é justamente por isso que eu contei toda essa história. Vamos continuar com o vídeo, que tudo fará sentido daqui pra frente. É, então, eu acabei de falar com a continuação do vídeo. Pois bem, avaliando bem, eu vi que o vídeo tava ficando longo, quase meia hora. Então, eu resolvi quebrar em duas partes. Você acabou de assistir a primeira parte que eu conto a história do DCS. Então, pra saber tudo o que você precisa pra começar no mundo do DCS, continua no segundo vídeo. Inclusive, ele deve estar aparecendo aí na sua frente, é só clicar. E também tá aparecendo no meu rosto, que é pra você assinar meu canal. Se você curtiu, deixa aí um comentário, dá um like, ajuda pra caramba, e tchau!